Vanessa! Oi! Que bom ver você sorrindo, mesmo que esteja chorando ao mesmo tempo! É felicidade ter visto os meus amigos, eu fiquei muito feliz! Daqui a pouco vocês dois vão ver amigos, parentes... Ai, eu tô acreditando, pessoal! Olha a dona Sueli aí! Cacá, meu Deus, a Cacá! Quem é o Cacá? Deixa eu ver o Cacá aí! A Cacá com a Luísa! A Cacá! Ah, Cacá! Não é o Cacá, é a Cacá! Com esses girassóis lindos! Grande Aventura que termina hoje com mais um recorde! Foram mais de 10 milhões de votos! E... aí como estão contando um de cada vez, sabe? Talvez vai demorar um pouquinho o resultado! Mas você tem paciência, né, Manoel? Tenho! A gente tá aqui, tá cedo agora! Estão esperando aqui dentro, tá bom! Vocês não tem nem relógio, não tem problema, né? Tem sim, ó! Ih, agora vocês tem relógio? A gente ganhou um relógio! Francamente! Que moleza que deram pra vocês, hein? Até relógio! Elane mostrou pro Brasil aí uma juventude brasileira legal! Elane não se conformou em fazer o tipo da menininha do sertão, humildezinha, não! Foi lá, mulher, independente, ligada, antenada na modernidade e... Muita gente até se incomodou, queria ver a sertanejazinha e você tava ali... Uma mulher que podia estar em Itaien, Nova Iorque, Rio de Janeiro... Tida e Tiago, se vocês chegaram até aqui, não é porque vocês são de origem pobre, não! Não é porque vocês são pobres, mas sim porque foram os que mandaram melhor no jogo! Foram, sim, os mais ricos! Ricos na capacidade de aprender, na capacidade de crescer, de evoluir, ricos em autenticidade, ricos na capacidade de respeitar um pacto de união lindo que vocês fizeram aí pra sobreviver Nessa situação limite, nessa barra pesada! E Grazi, você calou a boca de tanta gente! É o que eu mais queria! E você, hoje pode estar certa, essas pessoas estão mudas! Mudas de admiração, de paixão, de respeito! E sabe porque elas não podem falar? Porque elas estão de queixo caído! Você conquistou o Brasil, Grazi! Obrigada! Mari! Mari, Mari! A mulher é jovem! Mariana tem 20 anos! Mara tem 33! Apesar de vocês terem desenvolvido uma relação de mãe e filha, vocês duas são muito jovens! Brotos! Me permita a expressão! Porque nessa casa que vocês estão aí, cheia de espelhos, a imagem da televisão, a minha no caso, que aparece aí, ela reflete coisas que os espelhos não refletem, refletem laços, mágoas, desconfianças, tipos de dor e alegria que não aparecem no espelho, nos espelhos do dia a dia. E, atrás desses espelhos que cercam vocês, estão os corredores, com os trilhos das câmeras. Só que não se pode usar branco nos corredores, senão vocês veem! E aí acaba o encanto, acaba a ilusão, acaba a mágica! E, pois é, eu, dessa vez, eu penei para não revelar o que estava atrás do meu espelho. Pois, dentro aí da casa, tinha alguém que via o jogo como se estivesse aqui fora. Gisele, determinada, focada, centrada, autocentrada, concentrada, seca no pensamento, eu posso ganhar um milhão. No início, quando você falou pra gente que queria entrar no BBB pra voltar pra casa, a gente se lembrou da Dorothy, do Mágico de Oz, na Estrada de Tijolos Amarelos. Mas você tá mais pra captur com seus olhos, que, mais que hostis ou sedutores, semeiam dúvidas no coração dos homens. Misteriosa. Eu até brinquei outro dia com você, né, Gisele, dizendo que você era come e dorme, mas comer e dormir outra coisa não fazem as feras, a não ser pra ir a caça, a luta. O preconceito é ligeiro, instantâneo, dispara logo os rótulos. Olha lá, aquela lá, é a Boazuda, é a Mulher Árvore, Mulher Pomar. Aí, com o tempo, a convivência, com a chance que o Big Brother oferece ao público de conhecer vocês devagarinho, conhecer intimamente cada um de vocês, aí o preconceito vai se esfarelando, não se sustenta, cai a máscara dos falsos moralistas. E... E... Surpresa, surpresa! Ela não tem apenas uma cabeça, mas uma cabeça pensante, não tem apenas um coração como um grande e generoso coração. A loura misteriosa, que tanto nos confundiu, troca de identidade como quem troca de roupa, às vezes tá de óculos, às vezes não. A lei sofre para conseguir detê-la. Tem a Fernanda, que se disfarça sob apacata ocupação de dentista. Tem a Fefe Capslock, incendiária de casas noturnas de fama duvidosa. E tem Ferdinanda Carra Alta, essa mais fácil de identificar, pelo excesso de joias, diamantes e pérolas que exibe mimos enviados por seus inúmeros pretendentes. Não se deixe enganar pela cara de Santinha. É uma deusa. Ai, obrigada! Loura pensante, o que é uma contradição entre termos para quem não gosta de mulher. Foi vista pela última vez nos arredores de Macatuba, acerca de San José de los Campos. Procurada e à procura. Ah Wesley, você também nos encantou. Só por ser bem educado, atencioso. Mas, convenhamos, Maria, convenhamos, doutor, que surra, que lição de vida, doutor. Você que queimou tanta pestana nos livros de medicina, foi preciso trancar o senhor, doutor. Trancar o senhor, doutor, para dar-lhe uma aula de rua. Trancar o senhor numa casa estranha para aplicar-lhe uma sova de vida. Casa, meia-noite. The Wild Side, o lado selvagem. Entrou cheirando a leite. Agora deve estar com o perfume de Maria. Fabiana, Fábimama, Fabiana Teixeira, Fabiana. Um tipo de entrega, uma intensidade, um registro de big brodagem, como a gente ainda não tinha visto. Curvas, agudos picos, abismos mudos. Louquinha, louca. Nenhuma coisa tem outra. O enigma, quem é Fabiana, é proclamado em alto-falantes pela própria Fabiana. É um avião? Uma garota propaganda disposta a tudo pelo sucesso? É uma mulher feita de pura determinação, que determinou que iria até o fim sempre mais? É uma jogadora de pôquer, que, antes de ver o jogo que tem nas mãos, trata de desestabilizar seu oponente? É mama? É uma senhora, mulher? É uma mulher? É uma intuitiva, apaixonada e apaixonante diante de quem ninguém fica indiferente? Talvez tudo isso? Nasser, meninão, doutor Grilo. O BBB foi o videogame mais irado que você já zerou. Passou por todas as fases, etapas, jogou, se jogou. Até o mau humor melhorou, uma impressão minha. Pois é, você tem um atributo matador. O Nasser tem uma expressividade incrível. Reage a tudo com sobrancelhas exclamativas, queixos caídos, boca aberta, olhos esbugalhados. Parece não saber mentir. Pode até esconder, mas anuncia que escondeu, como fez com seus três segredos. Além da honestidade fácil, Nasser tem o fogo da juventude, uma fome de viver, tentar, experimentar e um tremendo fair play. Espírito esportivo exemplar. Bate, apanha, não reclama. Dá risada. Sobretudo dá risada de si mesmo, que é muito inteligente, um bem inestimável. É sério sem se levar a sério. Isso é inteligência de primeira categoria. Angela quase vira Angel, mas não. Olha, Angela, de Angel você não tem nada, você é uma peste. É, reparem como você, reparem como Angela esteve no centro, ao lado, ao redor de tudo o que aconteceu nesse BBB. Beijou mocinhos, foi amiga das amigas, inimiga delas também. Foi irredutível até não ser mais e depois ser de novo. Angela definitivamente não nasceu para ser coadjuvante. E aí na última prova conquistou a liderança, mas não teve o quarto do líder, nem precisava. Ninguém dormiu tantas vezes na cama real, nem assistiu a tantos cineminhas. Bonita você é. E ela às vezes não caminha, ela cisgueira. Arrasta os pés como quem finge não querer ir. E assim vai. Longe, como foi. Veio. Um vulcão de paixão chamado Amanda. E convenhamos, quem pode fazer frente à paixão? O que pode deter o desejo? O que pode deter a mulher? Mulher. 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 Que mulher? Disse um César da Psicanálise que a mulher não existe, mas mulheres existem. E enquanto mulheres apressadas e homens cegos pela vaidade julgavam que Amanda estava rastejando de quatro a mendigar por amor, ela fazia o contrário, subjugava o objeto de seu desejo, submetia seu amado, fazendo com que ele não apenas esquecesse o passado, mas que apagasse o passado, qualquer passado, em nome do futuro mais improvável. Vai vim, veio, foi, sempre na dela, Cacau. E a dela é a frequência do exagero, do excesso, do extremo, esganiçada no pranto e na alegria, sempre botando pra fora, externando, invadindo, ocupando. Maria Cláudia não cabe em si, nunca coube. O jeito expansivo de Maria Cláudia rendeu. Torções, escoriações, cortes, hematomas. Cacau deu trabalho ao plantão médico do BBB. Ô dó! Super ego nenhum. Cantou, dançou, xingou, comeu, vomitou, amou, transou, aprontou. Não que Munique tenha deixado de fazer qualquer dessas coisas, ou pelo menos tentado muito fazer todas elas. O jogo te testou de todos os jeitos possíveis. O jogo te apertou. Seus aliados caíram um por um. Seu boy foi embora. Seus amigos foram embora. Sua adversária do lado ganhando tudo, né? Ganhava tudo. E a gente se perguntava aqui, quando é que a Vivian vai quebrar? Quando é que a Vivian vai quebrar? Quando é que ela vai se posicionar? E você nos mostrou uma outra coisa. Que é possível manter a doçura, apesar de tudo. Aproveitar cada segundo da experiência, mesmo quando a experiência estava tentando te fazer sofrer. Você manteve a cabeça no lugar, o sorriso no rosto, se readaptou várias vezes. No momento que a sua adversária mais precisou de um abraço, você estava lá. Você é uma gigante Vivian. Você é muito, muito grande. Dá vontade de ser seu amigo. Eu acho que o país inteiro quer te convidar pra ir pra balada hoje à noite, pra todo mundo dançar junto. Você é uma grande companhia. E se você for a vencedora hoje, é a vitória da flexibilidade, da paciência, a vitória da lucidez, Vivian. Quando é que a gente perdeu a capacidade de confiar, né, cara? Porque muita gente olhou pra você e falou assim, Ah, não é possível. Não é possível que um refugiado de guerra seja alegre desse jeito. Não dá pra acreditar. Esse cara não é alegre assim o tempo inteiro. Ah, não. Esse cara deve ser um ator. Não é possível. Desculpa, Kaysar. É possível sim. Claro que é possível. Você é esse cara. Você é um cara que quando a vida... E ele não contou 10% do que a vida fez com ele pra vocês. Sem brincadeira. Ele não contou nada. Quando a vida tentou te deixar mais amargo, você virou doce. Quando você tinha de ter desistido, você foi pra cima. Quando você tinha de ter chorado, você gritou. Esse é o nosso Kaysar. Porque o BB19 foi diferente. Vocês nos ofereceram um outro tipo de jogo. Azar de quem criou alguma expectativa em cima de vocês. Porque, cara, expectativa na boa. A gente cria em ficção. Você vai assistir um filme de super-herói. Você sabe mais ou menos o que esperar do Spider-Man e do Batman. Agora, criar expectativa no reality. Algo que lida com a realidade, com gente de verdade, sentimentos de verdade. Não dá. Porque quem cria o reality são vocês. É o elenco. São vocês que contam a história que vocês querem. Não a história que a gente quer. Vocês não falam o que a gente quer ouvir. Vocês falam o que vocês quiserem falar. É assim que funciona o reality show. Rafaela. Claro que houve solidão no começo, Rafa. Porque você vibra numa frequência muito diferente. A gente já reparou isso. E quando você sente essa vibração estranha, você se fecha. Você desliga as suas anteninhas. Que são o que você tem de melhor. Quando você entendeu o que estava acontecendo, você se abriu de novo. Isso fez você ter febre às vezes. Passar mal outras vezes também. Porque você realmente capta tudo. Mas isso traz o que você tem de melhor. Você foi a porta-voz das mulheres. Você foi a camisa 10 de um time que dominou a temporada. Você foi aquela que organizou, que falou quando tinha de falar, que ouviu quando tinha de ouvir. Você é a capitã, a influenciadora. A gente precisava de você. Quando eu te chamava para votar, para indicar, era um alívio. Obrigado por uma temporada maravilhosa. Camila, foi uma metamorfose daquela menina que escrevia no Twitter. Eu li seus tweets antigamente. Era fácil assistir fora. Muito. Mas aqui é outra história, né Camila? Sim. Era ácida com os participantes de reality, aí vem aqui para dentro. E sua chegada até a final é o resultado da sua lealdade, acima de tudo. Leal com as suas amizades. Leal com o seu jogo. Leal com os seus companheiros de confinamento. Poderia ter sido mais incisiva às vezes? Claro que sim. Sem medo. Porque o público estava do seu lado na imensa maioria das vezes. Meu Deus. Se a Sara estava certa ou não, nem eu sei. Não interessa. Era só para ver o que você ia falar. A gente estava curioso. A gente queria ver a Camila. E você foi muito bem na sua jornada. Escapou do paredão porque você é inteligente. Porque você soube conversar. Você teve uma paciência tão grande com as pessoas aqui, com os assuntos mais difíceis. E a gente tem muito a te agradecer. Obrigado pela sua jornada, Camila De Lucas. Obrigado por ter escolhido o Big Brother Brasil.